Escolhi os nossos ministros por um critério técnico. Todos têm 100% de liberdade para escolher os seus subordinados. É igual o time de futebol. Se você botar o goleiro para ser centroavante e o ponta-direita para ser goleiro, então o time vai para o pau. Pode botar o Neymar dentro do gol que ele não vai fazer nada em campo. Então essa foi a liberdade que eu dei para eles. Tenho poder de veto em alguns nomes, acontece, interfiro, sim, qualquer ministério que tenha uma interferência minha, está certo.